No encerramento desse ano, venho aqui desejar a todas e todos que possamos buscar mais igualdade, mais justiça social, mais projetos coletivos para a nossa cidade, como projeto que garantiu a renda básica de cidadania, criando um auxílio municipal para as famílias mais necessitadas do nosso município. Então, que o próximo ano possamos construir uma política coletiva e representativa na nossa cidade. E desejo aqui um feliz Natal e um feliz Ano Novo a todas e todos.